A gente segue aqui agora com o especialista do CPI Exalc USP, Fábio Isaías Felipe, porque é hora da gente ter as informações do mercado da mandioca, um apoio do Simp e a Ban. Boa tarde a todos, estamos aqui novamente para uma breve conversa sobre o mercado de mandioca, considerando o mercado na última semana. Bem, tivemos uma melhora nas condições de clima na semana passada, apesar disso, uma parte dos produtores passou a dar prioridade às atividades de plantio, seja a separação de manivas, preparo de solo ou mesmo o semeio propriamente dito. Outros produtores acabaram diminuindo o ritmo das entregas, tendo em visto os resultados da mandioca nos últimos períodos. Assim, nós tivemos uma oferta abaixo do que a indústria esperava e, apesar desse quadro, não houve valorizações. Porém, nós entendemos que esse quadro acabou contribuindo para minimizar pressões sobre os preços, pois é sabido que, neste ano, nós tivemos no acumulado um aumento de oferta desde janeiro. Sendo assim, tivemos uma parte da indústria do Paraná se abastecendo com mandioca de regiões mais distantes, sobretudo do Mato Grosso do Sul, o que mudou um pouquinho o fluxo de comercialização nesse sentido, bem como o comportamento dos preços. No geral, o volume de moagem nas fecularias atingiu 67 mil toneladas e a média da semana passada, considerando todas as regiões acompanhadas, ficou em 426 por tonelada, ou 74 centavos por grama de amido, uma queda semanal de 1%. No Paraná, a queda foi de 1,4%, com a média em R$ 442,18, em torno de R$ 0,77 por grama. Também houve um recuo de preço, um leve recuo de preço, no estado de São Paulo, região oeste, este foi de 0,6%, com o preço médio em R$ 430,32, R$ 0,75 por grama. Já em Mato Grosso do Sul, houve uma alta de 2,3%, com o preço médio em R$ 372,63, com a média em gramas de amido em R$ 0,65. Então, esse fluxo de comercialização com as empresas do Paraná se abastecendo no Mato Grosso do Sul, fez com que aumentasse o preço do MS. Apesar disso, os preços do Mato Grosso do Sul ainda são os mais baixos observados. Então, voltamos em breve com mais informações sobre o mercado de mandioca. Mercado de mandioca tem o apoio do SINP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e DABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. Estudiar de Mandioca, E DABAN, E DABAN. Mato Grosso do Sul, E DABAN, DUNÍA, E DABAN.